Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente tem informação muito importante. Hoje a gente vai falar sobre liberação de mais presas da Coméia, o que é muito importante. Tem decisão não tão boa do Rodrigo Pacheco. A gente vai explicar pra você o que é que tá acontecendo. Tem decisão favorável. Decisão não. Tem a resposta do povo em relação ao Nicolas Ferreira. E aquele caso que deu muita repercussão, a gente vai falar sobre isso com você. Então, muito obrigado por me receber na sua casa. Ainda mais num horário tão importante, que é um momento onde você tá colhendo os frutos do seu suor. A gente trabalha pra ter o nosso alimento. Então, assim, eu desejo sempre que a sua mesa seja farta, repleta de bênçãos pra você e pra sua família. Então, muito obrigado por também recebendo no segundo editorial aqui do nosso canal. Mas bora começar de informação. Eu sei que você quer isso. Eu sei que você quer saber o que tá acontecendo no nosso Brasil. Então, bora começar. Lembrando a você que se não é inscrito, inscreva-se no canal. Dê uma força aí pra gente. Olha só essa matéria que eu trago pra vocês agora, a do ranking dos políticos. Rodrigo Pacheco quer de volta aumento automático no salário dos juízes. A articulação para aprovar a volta do quinquênio é compromisso de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O benefício foi extinto em 2005. Os juízes já ganham pouco no Brasil, né? Assim, algo bem acima, quase 30 vezes além da média dos brasileiros. Mas, não bastasse isso, agora eles querem ganhar um penduricalho a mais. O que é esse penduricalho a mais? A cada cinco anos eles querem ganhar um benefício a mais. Eles querem ganhar um brotinho a mais ali no seu salário. Coisa que o brasileiro não tem. O salário vem só despencando e o poder de compra do brasileiro só despencando. Só que, pro status quo chegar onde ele chegou, teve promessa de todos os lados. E agora é hora do Congresso fazer os afagos à magistratura, fazer os afagos aos próprios ministros do STF, como dando esse brinde, esse detalhezinho que é o seu empenho para todos os juízes, tá? Então, vamos dizer que, você quer me explicar que realmente Lula não aumentou o salário de forma digna porque está sem dinheiro. Lula não deu a tabela no imposto de renda porque está sem dinheiro. Lula cortou um monte de gente do Auxílio Brasil porque está sem dinheiro. Mas dinheiro para dar penduricalho para os juízes tem? Tem. É exatamente isso. Você entendeu a minha mensagem e você entendeu o que eu queria explicar para você. Bora falar agora de Nicolas Ferreira, né? Ultimamente eu falei muito de Nicolas Ferreira aqui. Vamos lá. Cresce o número de seguidores de Nicolas Ferreira nas redes sociais. Essa é uma resposta do povo. O deputado federal Nicolas Ferreira ganhou mais de 20 mil novos seguidores no Instagram desde seu discurso feito na Câmara, nessa quarta-feira. Na ocasião, ele colocou uma peruca amarela e disse que seria, se sentia uma mulher e que por isso teria lugar de fala do Dia Internacional da Mulher. Eu fiz críticas ao Nicolas, depois eu voltei atrás e pedi desculpas. Não sei se você assistiu, mas se não assistiu, volta no vídeo de ontem, foi o vídeo número 4. Por quê? Porque, na minha visão, eu protegeria o parlamentar. Eu não gostaria de ver um parlamentar perdendo o cargo, um parlamentar conservador, talvez pela sua atitude de colocar a peruca e chamar para o debate da forma que ele fez. Mas, depois, eu repostei um vídeo onde ele justifica e explica o porquê ele fez aquilo que ele justamente queria chamar a atenção. E, sim, eu mudei de opinião e parece que não foi só eu. 20 mil novos seguidores, em apenas um dia, resolveram dar apoio ao Nicolas. Isso aí eu chamo de resposta do povo à narrativa da esquerda. Então, aí, para vocês, a resposta do povo. Bora falar daquela pessoa que eu acho que você deve estar com saudade dela. Você deve estar morrendo de saudade daquela mulher que tinha falas sempre coerentes, que cuidou bem do seu dinheiro e que agora ela vai ser agraciada. Vai ser agraciada com salário de R$290 mil. Vai ser agraciada, talvez, até com a indenização de R$7 milhões e meio de reais. Aquela companheira que você já deve estar com saudade. Ou não, né? Vamos lá. Estou falando da Dilma Rousseff. Essa é a matéria da CNN Brasil. Comando do Banco dos BRICS, tá? Marcos Toyo, que é o atual presidente do Banco dos BRICS, foi retirado. Ele deixou a presidência do Banco dos BRICS, acabou de abrir o caminho e deixou tudo livre, leve e solto para que a Dilma Rousseff tome conta agora do Banco dos BRICS. O que é o risco aqui, só para você entender? BRICS, para você que não sabe, é um grupo formado pelo Brasil, pela Rússia, pela China e pela África do Sul. E essa união dos BRICS tem um banco que cuida de um pouco de dinheiro que cada país aportou lá dentro. Então, nós vamos dar a Dilma Rousseff, aquela que foi empichada, aquela que foi retirada, aquela que quebrou a economia brasileira, que o brasileiro já não suportava mais. Nós vamos entregar para ela o direito de comandar uma cifra gigantesca, se eu não me engano, mais de 100 bilhões de reais que tem disponíveis no Banco dos BRICS. Vai ficar na mão da Dilma Rousseff. Sem contar um carguinho, um carguinho camarada, para quem sempre esteve ao lado dos companheiros, de R$290 mil. Está feliz? Está satisfeito? Coloca aí para o meu comentário se você está feliz ou não. Então, tem um lado positivo. No final das contas, nós vamos mandar a Dilma para a China, tá? Ou seja, ela vai ter que ir lá para a China, bem longe do Brasil. Mas vai estar lá, né? Bora agora falar de Mário Frias. O Mário Frias fez essa postagem aqui. Por que tanta pressa? Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo. Governo Lula publicará decreto para dar agilidade à análise de projetos da Lei Rouanet. O Ministério da Cultura, ele tem um orçamento de 10 bilhões de reais. É, bilhões de reais. B mais I, bilhões de reais. Ele já liberou mais de um bilhão de reais, inclusive para a Cláudia Raia. Cinco milhões e pouco, né? Coisa pouca, né? Ou seja, só que agora eles querem juntar todos os projetos, todas as leis que tratam da cultura, juntarem e fazerem um pacotão para aprovar mais de 25 mil projetos da Lei Rouanet. Tem noção de quantos bilhões de reais serão liberados? Se só em mil e poucos projetos, deu mais de um bilhão, agora você imagina, eles querem fazer um pacotão, liberar com urgência mais de 25 mil projetos. Então, Mário Frias faz esse questionamento. Por que tanta pressa em liberar o dinheiro da Lei Rouanet para essa turma? Vou trazer uma pauta agora importante para vocês. Eu sei que você que está nos acompanhando, você está preocupado com isso. É o Instagram do Magno Malta, tá? Boa notícia. Ontem foi liberada, ele fez essa postagem ontem, mas devido à quantidade de notícias, não deu para trazer antes. Ele trouxe a notícia que foi liberada. 71 detentas e alguns homens também, 80 homens foram liberados do presídio ontem, já estão em casa. Vou trazer um trecho aqui da fala do Magno Malta para você assistir comigo. Hoje eu saí da turma, agora, fui nas celas novamente, tive um tempo orando, falando, consolando aquelas que não estavam na lista. Hoje pela manhã saíram 31 e 40 agora à tarde, ou seja, 71 mulheres e acaba de sair uma lista de 80 homens que estão recebendo a liberdade. Eu vou ler esses nomes para vocês aqui. Pessoal, então foram 81 nomes que foram liberados. Eu não vou deixar o vídeo aqui com a leitura, eu não encendei muito o vídeo, né? Ele vai ler os 81 nomes aqui dos homens. Eu vou pedir a você que acesse o Instagram do Magno Malta, até porque a gente precisa, então você que está me acompanhando, coloca no Instagram, Magno Malta, você consegue assistir o vídeo e ver os nomes aí, tá? Então, é importante a gente estar acompanhando essa liberação. É uma verdadeira vitória, são pessoas que foram presas de forma arbitrária, foram pessoas que foram presas de forma, sabe, coletiva, isso é um absurdo no nosso Brasil, sem observância do devido processo legal, mulheres que estão lá em situação constrangedora, com violação dos direitos humanos. Então, assim, é importante a gente trazer essa pauta para vocês, tá bom? Vou até o final do vídeo, coloque no comentário se gostou do nosso conteúdo, se não gostou, se tem alguma pauta que você quer que eu fale, coloque aqui no comentário, que vai ser um prazer estar aqui refletindo sobre essa pauta, trazendo mais algum material para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Abraço e eu volto agora às 4 horas da tarde no nosso terceiro editorial para você, tá bom? Abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.